Olá, galera! Tudo bem? Hoje eu estou aqui para a gente corrigir a nossa atividade da plataforma que a gente colocou no dia 19. Todo mundo fez? Ih, ouvi vários sims! Que legal! Muito bem! Então, vamos corrigir. Número 1. No número 11.476, o algarismo 4 ocupa a ordem das... Se você colocou a letra B, centenas simples, você acertou. Aqui, eu coloquei nosso quadro de ordens para a gente poder ver melhor. Preenchendo esse número da direita para a esquerda, o 4 ficou nas centenas simples. Então, ele é no valor de 400. Lembram-se? Era só pegar o 4 e multiplicar por 100. Em 400. Então, a resposta número 1 é a letra B. Número 2. O número 4.608 pode ser decomposto da seguinte maneira. Vamos lá! Se é 4.608, eu tenho várias opções aqui. Das opções que eu coloquei no quadro de ordens, essa aqui foi a mais cabível. Por quê? Montei meu quadro da unidade simples, dezena, centena e unidade de milhar. Preenchi, correto? Quando eu preenchi, eu percebi que o 4 ficou na unidade de milhar, 4.000. O 6 ficou na centena, 600. O 0 na dezena e o 8 na unidade. Então, aqui eu consigo ver perfeitamente o número 4.608. Se você marcou a letra A no número 2, você acertou. Por que, por exemplo, não seria a letra C? 400 mais 60 mais 80. Não entra aqui no quadro. Não caberia. Se eu tenho 4 ordens aqui, eu tenho 2 classes e 4 ordens, certo? Então, seria impossível colocar o 400 na unidade de milhar. Ele ia parar aqui, na centena, certo? Ele nunca iria valer 4.000. Número 3. O valor posicional... Desculpa. O valor posicional do número 4, respectivamente, nos números 45 e 54. Montei 2 quadrinhos de ordem aqui com dezena e unidade, porque são 2, né? Então, a dezena e a unidade. No 45, o 4 ocupou a dezena. E no 54, ocupou a unidade. Então, se no número 3 você marcou a letra D, você acertou a questão. Número 4. Se eu olhar todas as opções que nós temos aí, a mais cabível para a situação das notas é a letra B. Por quê? Ela pode ter tirado 6 notas de 100, que dá 600, 5 notas de 10, que dá 50, 9 notas de 1, que dá 9. Eu sei que a gente não tem mais a nota de 1, né? Mas, numa suposição de um probleminha, poderiam ser 9 notas de 1. Por que, por exemplo, não seria a letra D? Se a gente fizer o cálculo, 6 vezes 10, 60. 5 vezes 10, 50. 9 vezes 10, 90. Então, nunca daria 659. Então, se você colocou na sua resposta do número 4 a letra B, você acertou a questão. Número 5. Determine o valor posicional de cada algarismo em destaque. Após, assinale a resposta correta. Coloquei aí 3 numerais. 1.452, 604, 874. 1.452, o número que eu destaquei foi o 5. No valor posicional dele, ele vale a 50. Se a gente contar daqui para lá, eu tenho unidade e dezena. Então, ele é 50, porque ele é multiplicado por 10. 5 vezes 10, 50. Na letra B, 604. O número em destaque é o 4. O 4 ocupa a posição da unidade. Então, ele vai valer 4 mesmo. 874. Destaquei o número 8. O 8 está na unidade, dezena, centena. Se ele está na centena, é 8 vezes 100. 8 vezes 100, 800. Então, a nossa resposta final é a letra C. 50, 4 e 800. Ok? Número 6. Com quais números, com o mesmo número de casas decimais, pode-se completar as sentenças abaixo para que sejam verdadeiras? Marque a sequência correspondente. Aí, eu tinha que olhar o número que está marcado e ver um número de acordo que a sequência fosse verdadeira. Então, ele deveria ser maior ou menor que. Na situação da letra A, deveria ser um número menor do que o 230. Na letra B, um número menor que 485. Na letra C, menor do que 640. E na letra D, maior que 9.801. Na letra E, maior do que 1.230. Então, se você colocou marcado a letra A, você acertou. Por quê? 229 é menor que 230. 484 é menor que 485. 639 é menor que 640. 9.802 é maior do que 9.801. E 1.231 é maior do que 1.230. Ok? Número 7. Com atenção, responda qual o antecessor e o sucessor do número 1.403. Quem vem antes, quem vem depois? Letra B. Antes, 1.402. Depois, 1.404. Número 8. Dada a operação de adição, o resultado obtido foi 100.577. Qual das somas a seguir resulta neste numeral? Vocês deveriam ter feito todas as continhas. E eu coloquei todos os resultados aqui do lado. E a única continha que dá 100.577 é a letra A. 97.521 mais 3.056. Resposta, letra A. Número 9. A turma do quinto ano está animada. Jogando no tabuleiro. A tabela mostra a quantidade de pontos, ganhos e perdidos dos 5 participantes. Temos 5 jogadores. Vera, Márcia, Cláudia, Pedro e Jorge. Os pontos ganhos. 10 da Vera, 19 da Márcia, 0 da Cláudia, Pedro com 3 e Jorge com 15. Os pontos perdidos. 16 da Vera, 7 da Márcia, 6 da Cláudia, 13 do Pedro e 18 do Jorge. Qual a reta numérica que representa os pontos ganhos dos 5 jogadores? É a letra B. O 0 é a pontuação da Cláudia. O 3 é a pontuação do Pedro. O 10 é a pontuação da Vera. O 15 é a pontuação do Jorge. E o 19 é a pontuação da Márcia. Não precisava ser em ordem dos jogadores, mas ser na ordem numérica, né? A ordem crescente. Número 10. Esta é a tabela de classificação geral do Campeonato Carioca 2019. Sabendo que P é a quantidade de pontos, qual é a diferença de pontos entre o primeiro colocado e o último? 1, resposta, letra C, 15 pontos. O primeiro colocado fez 16 pontos. E o último colocado fez um pontinho só. Então, a diferença entre eles é de 15 pontos. Lembrando que quando eu quero fazer uma conta de diferença, eu faço uma conta de subtração. E aí, todo mundo gostou da atividade? Todo mundo entendeu direitinho? Se restar dúvida, bota lá na plataforma pra gente, tá ok? Um beijo!